Olá, apaixonados pela raposa! É com grande empolgação que damos as boas-vindas de volta ao nosso canal recheado de notícias exclusivas do Cruzeiro. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, faça parte dessa comunidade azul e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que estamos prestes a compartilhar. E agora, segurem seus corações, pois uma bomba de emoção está prestes a explodir nos bastidores da toca da raposa. O Cruzeiro está em plena atividade no mercado de transferências, e o nome que vem ganhando destaque nos últimos dias é o do renomado meia-atacante Douglas Costa. A informação, trazida inicialmente pelo competente jornalista Samuel Venâncio, promete agitar as estruturas do clube. Com 33 anos, Douglas Costa encontra-se atualmente sem clube, após o término de seu contrato com o Los Angeles Galaxy no final de 2023. O meia-atacante recebeu sondagens de diversos clubes brasileiros e do exterior. Incluindo propostas do Oriente Médio, mas seu destino ainda não foi definido. E é aí que entra o Cruzeiro, atento e estrategicamente monitorando a situação desse experiente jogador. Revelado nas categorias de base do Grêmio, Douglas Costa construiu uma carreira internacional sólida, passando por clubes renomados como Shakhtar Donetsk, Ucrânia, Bayern de Munique, Alemanha, FI Juventus, em Itália. Em 2021, brilhou com a camisa do tricolor gaúcho, marcando 3 gols em 28 jogos. Sua passagem pelo Los Angeles Galaxy foi marcada por 51 partidas, 8 gols e 8 assistências em duas temporadas completas. Torcedores celestes, o que estamos prestes a testemunhar pode ser um capítulo marcante na história do Cruzeiro. Fiquem sintonizados para não perder nenhum detalhe dessa possível contratação que pode elevar ainda mais o patamar do nosso time. Inscreva-se, ative o sininho e embarque conosco nessa jornada emocionante rumo ao futuro. Vamos juntos, Cruzeiro!